Oi, como vai você? Roupa xadrez lembra PC Siqueira, mas não quero chegar a ser um PC Siqueira. Mas e aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tranquilo? Voltando aqui as atividades do canal, vamos falar hoje de uma câmera que todo mundo tem me perguntado muito sobre ela, que é a Canon SX50 HS, que é o último lançamento da Canon das câmeras amadoras avançadas. Essa câmera melhorou algumas coisas em relação a sua antecessora, que é a Canon SX40, e em alguns detalhes ela piorou. Vocês vão entender aí as minhas colocações em relação a Canon SX50. Primeira coisa, a coisa mais evidente, a coisa mais forte no lançamento dessa câmera, é o fato de ser uma câmera super zoom e super zoom mesmo, 50 vezes de zoom ótico. Então ela tem uma lente teleobjetiva que tem um alcance muito grande, 50 vezes de aproximação e você chega até 100 vezes quando você utiliza, unido ao zoom digital, que claro, a gente sabe que deforma a imagem, prejudica a imagem, mas em alguns casos se você precisa aproximar muito, você consegue aí uma grande aproximação com uma perda de qualidade bem pequena. O que ela manteve da Canon SX40 foi o sensor, o mesmo sensor CMOS de 12.1 megapixels, então o mesmo sensor da Canon SX40. Depois eu vou fazer um vídeo comparando a SX30, a SX40 e a SX50, tá bom? Que algumas pessoas têm me perguntado também, tá? Então ela mantém o mesmo sensor da SX40, que é um CMOS de 12.1 megapixels, mas ela usa o processador de GIC 5, tá? Que é o processador que tem sido usado, porque sensor é o que captura a imagem, o processador é aquele que trabalha a imagem para que ela depois seja salva, tá ok? No seu cartão de memória. Ela trabalha com o processador da linha de todas as câmeras, né? Mesmo as profissionais que a Canon tem trabalhado, tá? Que é o GIC 5, tá ok? O LCD dela aumentou um pouquinho, 2,8 polegadas, mas a qualidade dele cresceu demais, né? 460, mais 461 mil pontos, né? No LCD. Então a resolução do LCD dela, que é variável, que é, muda de ângulo, vira para frente como a SX30, como a SX40, tá? É o mesmo tipo, só que com a qualidade de imagem, a visualização do sensor melhorou muito, tá? Em relação às duas últimas câmeras, tá ok? E uma grande novidade nessa linha de câmeras da Canon, que é a possibilidade de gravar as imagens em RAW, que é a RAW, né? R-A-W, que é o formato sem compressão, tá? Não é tão comprimido como o JPEG. E quando você abre essa foto no Photoshop, você tem uma gama de possibilidades muito maior na hora de editar a imagem, tá ok? Então você pode escolher uma série de itens em termos de exposição, e tudo mais, com essa formato em RAW. E não só isso, ela grava nos dois formatos. Você pode gravar só JPEG, só RAW, ou os dois arquivos, no caso, tá? Às vezes você precisa de uma foto em JPEG rápida para já mandar para a pessoa, você consegue gravar nos dois formatos, tá ok? Uma coisa que ela avançou em relação às duas últimas, a SX-30 e a SX-40, é a questão dos disparos contínuos, que foi para 13, 13 disparos por segundo, só que diminuiu a possibilidade, porque aí ela grava só apenas 10 fotos. É super rápido, mas ela grava apenas 10 fotos, mas é uma grande sacada da Canon isso daí. Uma das coisas também que ela melhorou em relação à SX-40 e à SX-30, agora é a possibilidade de fotos em HDR, tá? Que são aquelas fotos que a câmera calibra os diferentes exposições daquela imagem para dar uma qualidade de cor e de exposição e de visualização de ambientes. Por exemplo, um pôr do sol, você fazendo em HDR, a qualidade é mais saturada a imagem também, né? Tem mais cor, mas a qualidade é melhor. Então agora ela tem essa possibilidade nela também, HDR, tá? Muito bacana a SX-40. A bateria dela deu uma pioradinha em relação à SX-40, a SX-50 deu uma pioradinha em relação à SX-40, que agora a bateria dura aproximadamente 315 disparos, diminuiu alguns disparos aí em termos de duração da bateria e por consequência também tempo de gravação de vídeo, né? Tá ok? Uma coisa que ela... Essa daí foi a pior mudança que a Canon teve que fazer em vista da lente ter mais zoom, mais zoom ótico, tá? Mais aproximação, porque isso daí é exatamente... Eu não vou explicar aqui para não ficar muito complexo, né? Mas ela teve que diminuir a abertura do diafragma da câmera, tá? Que é o que dá a possibilidade de focar o primeiro plano e desfocar o segundo plano ou vice-versa, tá? Então ela diminuiu. Então agora ela vai de 6.5, que é a abertura mínima, até 3.4, que é a abertura máxima dela, tá? Então, que é o F, né? Então ela piorou nesse sentido em relação às duas antecessoras, que começava em 2.7, né? Agora começa em 3.4. Então a abertura... Como vocês já sabem dos vídeos aí do canal, quanto menos essa possibilidade de abertura do diafragma da câmera, menos você consegue esse efeito de focar o primeiro plano e desfocar o segundo plano. Então ela diminuiu isso. 3.4 a 6.5, tá ok? O ISO dela vai de 80 até 6.400, o que eu achei legal, porque ela voltou o 80, né? Na SX30 o ISO dela começava em 80, porque quanto menos ISO, você sabe que é menos ruído na foto. Só que você tem que estar posicionado no tripé e tudo mais. É bom pra foto noturna, etc. Tem aí no canal, o pessoal já conhece. Mas ela voltou a ter ISO 80. A SX40 não tem, ela começa no 100. É pouquinha a diferença, não dá tanta diferença assim, mas é legal, quanto menos, melhor, tá? Mas ela vai do 80 até o 6.400, então ela tem bastante ISO. O nível de ruído dela também é bem mais baixo, por exemplo, do que a SX30, por exemplo, né? Mas como ela mantém o mesmo sensor da SX40, o nível de ruído é praticamente o mesmo, tá ok? Mantenho o vídeo em Full HD, só que 24 quadros, não tenho 30, né? Pra você ter 30 quadros por segundo, você teria que baixar pro 720, tá? No 1080 em 24 quadros. Mantém a questão de sair da HDMI, focagem, a qualidade, né? Como ela é da série HS, a SX30 é IS, essa é da série HS. O que que isso muda? É uma melhoria no processador em relação a fotos com baixa luminosidade. Então, ela mantém o mesmo segmento da SX40. Ela aumenta, essa SX50, ela aumenta a questão de modos de cena, aumentou pra 58, né? Só que aí quem usa mais no manual não vai precisar desses modos de cena, porque você vai aprender a regular as suas fotos. Então, tá aí um resuminho, tá? Da Canon SX50, HS. Aí vem agora as perguntas. Giovana, tem uma SX30, vale a pena eu pular pra SX50? Não sei. Talvez não. Talvez vale a pena você pular já pra uma câmera maior, uma T4i, por exemplo, tá? Uma DSLR de entrada. Ah, tem uma SX40. Da SX30, até talvez valeria a pena pular pra SX50 pela foto em RAW, pelo processador melhor, pela qualidade do LCD melhor. Aumentou o zoom, só que diminuiu a abertura do diafragma, né? A abertura do obturador, esqueci de comentar aqui também, vai de 15 segundos, tá? Até 2 milissegundos, tá ok? Então, mantém a média aí. Mas aí, em relação a SX40 pra SX50, também não sei se valeria a pena mudar. Manteve a sapata de flash externo, então se você quer comprar um flash externo aí, legal. Manteve a questão da gravação por cartão SD, tá ok? Manteve também muito do design, apesar dela ter mudado. Da SX30 para a SX40, você não vê diferença no design da câmera, tá? Agora, na SX50, você já vê bastante diferente, eles mudaram, bastante diferença, né? Eles mudaram uma série de coisas, acrescentaram alguns botões, como por exemplo, o botão de focagem, né? Do campo de focagem, que era atrás, agora veio pra frente, aqui próximo da lente. Então mudou uma série de coisinhas em relação ao design da câmera. Em linhas gerais, galera, é isso aí a respeito da câmera. Qualquer dúvida, entre lá, blog.rester.com.br, vai lá em contato e manda a sua pergunta por lá, tá? Aqui no YouTube, os comentários, apesar de eu ler, eu não respondo por aqui, porque complica pra mim, é muito, é um volume muito grande, tá? É um recadinho, provavelmente eu já volto nessa semana com os fax em vídeo. Eu tentei fazer por áudio, responder no e-mail individualmente, mas não dá. É muito, é um volume muito grande. Então eu vou reunir as perguntas e vou voltar a fazer os fax em vídeos, tá ok? Então galera, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se você gostou dos vídeos que nós temos no nosso canal, se inscreva no canal, divulgue o nosso canal aí, que a gente quer voltar com carga total agora em 2013, tá ok galera? Então, grande abraço e até mais.